O que é o livro de provérbios? É o lugar de oração, em busca da sabedoria de Deus, para que não apenas estudemos a palavra de Deus, reconhecendo a nossa necessidade da ajuda de Deus para interpretar corretamente e aplicar a palavra de Deus. Então, vamos olhar o capítulo 2, versículo 1, vamos ler alguns versículos, apenas para ver onde nós estamos e depois vamos ao livro de Tiago. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Agora, enquanto nós estudamos o livro de provérbios, muitas vezes você vai pensar, uau, brother Pauls, e você repete isso demais. Mas eu tenho uma base bíblica para isso. Se você perceber que apenas nessa passagem, até agora tudo que nós estudamos no livro de provérbios parece estar dizendo coisas repetidas, vezes, de novo, de novo, de novo. E essa sabedoria está disponível, que Deus está disposto. Ele está disposto a revelar a sua sabedoria para nós. Mas existem condições em que a sabedoria, ela simplesmente, ela não vai voar da estante para o seu ouvido, ou ouvido daquelas pessoas passivas, apáticas. A sabedoria é dada àqueles que a procuram. Que a procuram. E é uma cláusula condicional. Eu continuo trazendo isso até vocês. Esse Deus vai fazer isso. Agora, eu vou admitir que serei o primeiro a admitir, às vezes, que Deus nos dá sabedoria. E ele protege, mesmo quando não pedimos, ele faz isso, porque ele é um Deus gracioso, ele é um Deus bom. Mas, ao mesmo tempo, acho que sentimos falta, assim, de uma grande parte da direção de Deus, da sabedoria de Deus, porque não a buscamos em sua palavra e não pedimos sua ajuda na oração. E então, nos versículos 3 e 4, Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Deus responderá. Então, aqui nós vemos a oração. E nós olhamos anteriormente a oração do rei Salomão, que escreveu esse livro, e ele orou, pedindo a sabedoria. E Deus concedeu isso para ele, sabedoria. E muito mais do que isso. Bem, as mesmas promessas estão disponíveis para nós. Pode não ser exatamente a mesma coisa que aconteceu com o rei Salomão. Mas as promessas de Deus são certas. Agora, eu acredito que várias lições atrás eu falei com vocês a respeito de algo que é extremamente importante. E a diferença entre incredulidade e presunção. Incredulidade é quando não acreditamos nas promessas de Deus. Que isso é incredulidade. Que é quando há algo claramente revelado na palavra. E isso não é algo que veio do espaço sideral. Não é um sentimento no nosso coração. Mas é uma promessa direta sobre a incredulidade nas Escrituras. É quando não confiamos nessa promessa. E do outro lado, esse tipo de pecado que é a presunção. E presunção é quando a gente crê em algo e sustenta aquilo como se fosse verdade. Quando Deus não prometeu necessariamente aquilo. E a gente toma aquela promessa na palavra dEle fora de contexto. E assim a gente pega isso. Ok, eu não vou sofrer. As minhas finanças vão ser ótimas. Eu vou sempre crescer. Mesmo sem ter estudado. Enfim. Essas coisas que de fato não são prometidas nas Escrituras. E agarrar isso, especialmente no contexto de desobediência. É presunção. Presunção de presumir que Deus fará algo quando Deus nunca prometeu. Agora, por que eu disse tudo isso? Porque, agora vamos lidar com o tópico que Deus tem. Onde Deus prometeu. Ele prometeu que nos dá sua sabedoria. Se nós procurarmos. Se pedirmos. E se então, se nós duvidarmos. Duvidaremos do caráter de Deus. Agora, o teste vai ser isso aqui. Você vai olhar para uma passagem. Ou então, você vai ter uma certa circunstância que vai acontecer na sua vida. E você vai pedir a Deus sabedoria. E não vai ter uma voz que vai vir do céu imediatamente. Talvez, vai levar alguns dias. E não vai ter sequer um parecer sobre a situação. E não vai se tornar mais clara. E você vai começar a duvidar que Deus, de fato, prometeu sabedoria. Bem, o que você precisa entender? Vamos ver isso no livro de Tiago. É que a perseverança é uma necessidade. Muitas pessoas começam a orar. Bem. Poucas pessoas terminam de orar bem. Poucas pessoas perseveram. E é por isso que tantas pessoas perdem as promessas. Que, de fato, são promessas que Deus fez. Porque, mesmo embora eles comecem a orar, eles não perseveram na oração. Mesmo que comecem a buscar a vontade de Deus nas Escrituras, eles não perseveram, não continuam o que eles estão procurando. Então, eu quero que a gente vá ao livro de Tiago. E vá ao capítulo 1. E vamos em frente e veja o contexto. Veja o versículo 2. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Agora, ele não está dizendo isso, que nós devemos procurar provações. Ele não está dizendo que devemos, necessariamente, nos alegrarmos por causa do julgamento em si. Quero dizer, se você gosta de sofrer apenas por uma questão de sofrimento, então você provavelmente precisa de aconselhamento. Não há nada de errado conosco ver sofrimento, mago e provações e tal. É algo que não necessariamente nós temos que procurar. Então, ele não está falando em ter alegria por causa do próprio sofrimento. Ele está falando em ter alegria no fato que, como cristãos, sabemos que Deus é soberano. E que ele está trabalhando durante as provações. E no final das provações, vai produzir frutos na nossa vida. Por isso, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Um esquadrão de provações. Provações, por favor, jovens, entendam isso. Elas vão vir provações na sua vida. Eu quero dizer, de todas as direções e de todo tipo, todo tipo, todo tipo de provação. E outra coisa que você precisa entender é que o que pode ser um ótimo teste para mim, pode não ser um problema real para você. E algo que não me incomoda nem um pouco, pode praticamente afundar seu navio. E, portanto, tenha muito cuidado ao julgar quais provações são difíceis e quais são fáceis. Porque são diferentes para todos nós. E ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por que eles deveriam considerar alegria? Sabendo. Ok? Você considera essa provação difícil, dolorosa e tudo mais. Você considera uma alegria porque você sabe de algo. Ok? Você sabe de algo. De onde? De alguma revelação do céu? De algum profeta que passou lá na sua casa? Não. Você conhece algo baseado na palavra de Deus. Meus irmãos, então tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Sabendo. Que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que ele finalmente quer dizer aqui é que passar por julgamento, por provações e ter alegria em meio a essa provação dolorosa. Você pode ter isso porque a provação tem um propósito. Não é apenas algum evento aleatório que vai acontecer. Mas é projetado especificamente por Deus para conformar você à imagem de Cristo. Agora, mesmo quando sabemos que ainda pode tornar uma aprovação muito difícil, por favor, acredite em mim. Eu estive nisso por um longo tempo e quando vieram as provações, eu sabia que era para me conformar mais à imagem de Cristo. Uma parte de mim que simplesmente não queria ser conformada. Então nós temos alegria, temos confiança em saber que isso não é à toa, em vão. Que Deus está trabalhando. E que o grande trabalho que Ele está fazendo é mudar o nosso caráter e nos conformar com Cristo. Sabendo que a prova da sua fé produzirá resistência. Você sabe, temos uma corrida aqui na nossa região que é uma corrida de resistência que é bem famosa, pelo que eu sei. E tem algumas pessoas, mesmo na nossa igreja, eu acho que eles participam e eles treinam. E treinam, e treinam o ano todo. E eles se submetem a grandes provas. Você sabe, subindo algumas dessas montanhas aqui dos Appalachians, da Virgínia. E eles correm, 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 a fim de se prepararem para uma corrida. Uma corrida maior. A fim de estarem fortes, uma resistência forte para poder vencer esse objetivo. Eles treinam para isso. Eles se fortalecem a cada aprovação que eles passam. Então, em cada aprovação nós nos tornamos mais capazes, mais capazes de acreditar em Deus. E de perseverarmos na nossa fé no meio do fogo. Ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui está do que se trata. É realmente, assim, é tudo que precisamos saber. É se a nossa personalidade, o nosso caráter está em conformidade com a imagem de Cristo. Por favor, entenda que há tantas pessoas pregando hoje em dia exatamente o que nós chamamos de uma falsa doutrina. Eles estão pregando tantas coisas superficiais. Você sabe, o objetivo deles é que você nunca sofra nessa vida. O objetivo é que você prospere economicamente nessa vida e fisicamente. E depois, todas essas coisas. Simplesmente isso não é verdade. Essas proposições teológicas das Escrituras não dizem isso. Nós temos exemplos de nossa história das Escrituras que o propósito de Deus é fazer você como Cristo. E para que ele faça isso, tem que haver uma temporada no fogo. Tem que haver a batida, esmiuçar a pedra com o martelo, sacudir, peneirar. Sim, é difícil, querido jovem amigo. Por favor, eu sei que é difícil. E será difícil para você. E quando eu vejo você passando por isso, honestamente, eu vou ficar machucado por você. Mas eu vou machucar você, mas eu sei que tem um grande propósito. E esse grande objetivo é preparar você para a glória. Para tornar você como o filho dele. Então, ele continua. Ele diz agora, veja o versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, muitas pessoas apenas olham para o versículo 5 e vão embora. Se você é assim, você não tem sabedoria. E é verdade que se você não tem sabedoria, você precisa pedir em qualquer momento ou circunstância. Mas especialmente ele está falando no período de provações, você sabe. Você sabe, todo mundo, seja no boxe, no karatê, na luta livre, no judô, no wrestling, o que quer que seja. Você sabe, você olha para o seu oponente e talvez você tenha estudado a maneira como ele luta. E todo mundo tem um plano. E isso que todos dizemos. Todo mundo tem um plano. Eu vou mudar. Eu vou cair para dentro desse cara assim, assim, assado. Enfim, você tem um plano até o primeiro soco no seu rosto. Então, começa a confusão. É a sobrevivência. E às vezes o plano não dá certo. E às vezes você nem tenta fazer ele funcionar. Você está apenas tentando lutar por sua vida. E é assim que as coisas são na provação. Quero dizer, eu ouvi pessoas dizerem. Você sabe, quando eu tenho que lidar com isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Mas, cara, quando a provação começa, a confusão vem e às vezes você não sabe para onde se virar. É isso que Tiago está falando aqui. Ele está falando que no meio, em meio à luta, quando há confusão e você de fato não sabe para que lado você deve se voltar, se volte para Deus, volte para a palavra dEle. Mas caia de joelhos e ore por sabedoria. Agora, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria... Bem, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe, alguém que não faz... Alguém que tem falta de sabedoria... Se você acha que não te falta sabedoria, você está com problemas. Primeiro, o que você precisa fazer é perceber que você precisa de sabedoria tanto quanto qualquer outra pessoa. Agora, assim, ele diz... Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, que peça a Deus... Não é isso que nós estamos estudando no livro de provérbios? Pergunte, peça. Agora, não significa que você meio que cruza as pernas e senta lá e Deus... Deus, me dê sabedoria. E você espera que isso aconteça como o anjo Gabriel vai descer como você com alguma revelação? Ou talvez alguém numa TV grande vá aparecer na sua frente? Não é isso que Deus está falando. A sabedoria que Deus dá, às vezes, assim... Depois disso, de buscarmos nas Escrituras... Às vezes, as Escrituras vêm à mente. E nós começamos a ver isso. E, às vezes... Isso é sempre recomendável. Vamos para um conselho piedoso. Especialmente se você é um jovem. Você vai para os seus pais. Você vai para os anciãos piedosos. E você diz... Explica a situação. Eu vi isso na Palavra. Eu tenho orado sobre isso. Mas o que vocês acham disso? Eu tenho 58 anos. E eu faço isso. Eu faço tudo isso. Quando eu chego a certas conclusões. Quando eu estou estudando as Escrituras. Ou escrevendo um livro. Ou algo assim. Ou eu tenho que pregar. Ou eu estou em uma aprovação. Nós temos que tomar uma decisão aqui na Hot Cry. Eu vou me sentar aqui. E, bem... Eu vou orar. Eu vou estudar a Palavra. Mas depois... Eu vou perguntar a minha esposa. O que você acha? Eu vou perguntar aos meus colegas de trabalho. O que vocês acham? Eu vou perguntar aos anciãos. O que vocês acham que devemos fazer nessa situação? Você entende? Então, assim... Para que a sabedoria possa vir de lermos diretamente a Palavra. Que pode vir de Deus. Apenas nos mostrando. Você sabe... Trazendo à mente as coisas que ele disse em sua Palavra. E também de Deus. O conselho de Deus. E deixa eu dizer isso, jovem crente. Nós precisamos tanto um do outro. Eu... Eu preciso de você. Você precisa de mim. E precisamos um do outro. E se você é um crente... Você precisa do seu pai e da sua mãe. E adivinha? O seu pai e a sua mãe precisam de você. Eu fui até os meus filhos. Você sabe... Eu tenho um de 18 anos. E o outro de 16. E eu disse... Ei, o que vocês acham disso? O que vocês acham de todos nós? Enfim... E não é que eu queria apenas que as engrenagens deles começassem a girar. Ambos são crentes. Eu, de fato... Eu queria saber o que eles fariam. Você entende? Humildade. Seja humilde. Peça conselhos. Então... Se algum de vocês não tem sabedoria, necessita de sabedoria, peça a Deus. Agora, esse é o tipo de Deus que nós temos. Agora, isso não é algo que nós inventamos. Isso não é algo que cai do céu e vem por intermédio de um profeta. Ou algo do tipo de hoje em dia, assim. É a palavra de Deus nos dizendo que tipo de Deus nós temos. Ele é um Deus que concede liberalmente a todos nós. E nada lhes impropera, censura. Ele é um Deus que concede generosamente, sem censura. O que significa? Antes de mais nada, generosamente. Ele nos dá acima e além do que nós podemos pedir. Algo além do que nós podemos pedir. Muitos dizem. Mas ele não faz isso imediatamente. Mas ele não diz que faria isso imediatamente. Aqueles lá procuram a perseverança. Eles se colocam muitas vezes diante do trono de Deus. Numa vigília noturna, clamando ou indo às escrituras. Indo para... Procurando os outros para ir pedindo conselhos piedosos. Mas então ele promete dar sabedoria de forma generosa. Ele... sim. Agora, se você não acredita. Se você não está acreditando em Deus. Você não está acreditando nas promessas dele. Você está duvidando do caráter dele. Isso é um dos maiores erros que você pode cometer contra Deus. É não acreditar nele. Porque isso é um ataque direto ao caráter dele. Ele diz que concede liberalmente e impropera. Sem censura. O que significa sem censura? Então, vamos... Você sabe, um pai falível. Aqui, eu sou um pai falível que comete erros. E os meus filhos, eles vêm até mim e dizem. Pai, onde o senhor acha que nós deveríamos caçar hoje? O senhor acha que nós deveríamos caçar lá na colina? Ou mais embaixo no desfiladeiro? Onde o senhor pensa que nós deveríamos caçar? Aí eu digo, de acordo com o vento. Você precisa ir lá embaixo e tal. E eles vão caçar na colina. E eles não me ouviram. Eles não viram nada. Enfim, não entenderam nada. Os ventos estão todos contrários. Mas na manhã seguinte, eles vêm até mim e dizem. Pai, onde o senhor acha que deveríamos caçar? Bem, o seu pai imperfeito. E teimoso pode dizer. Bem, o que vocês estão me perguntando. Vocês me perguntaram, mas vocês não obedeceram. Por que eu deveria dar mais compartilhada sabedoria por vocês? Vocês entendem? Essa é a tendência de fazermos coisas assim. Mas não é o que Deus faz. Quando você pergunta algo a Deus, você se humilha diante de Deus. Mesmo que você não tenha ouvido antes. Mesmo que você fale, eu não ouvi o senhor. Mas, por favor, eu preciso do senhor. Ele olha para você e ele diz. Não. Eu não finalizei a obra com você. Eu te ofereci sabedoria. Você desobedeceu e tal. Mas, então, ele continua dando generosamente. Sem censura. Mas, por favor, não brinque com Deus. Não demonstre falta de reverência a Ele. Se você pediu por sabedoria. Ou se você não pediu por sabedoria. Antes. Ou se você achava que era sábio aos próprios olhos. Se você simplesmente seguiu o seu próprio caminho. Seguiu sua carne. Seu pecado. Sem se arrepender. Sem pedir perdão. Mas, uma vez que você pediu perdão. Recebeu perdão. E começou tudo de novo. Perceba que você pediu sabedoria de novo. E Ele não vai trazer o seu passado à tona. Isso é o que Ele dá. Sem censura. E é muito seguro. Isso me dá confiança. Porque eu provavelmente vivi muito mais tempo do que você. E eu provavelmente errei muito mais do que vocês. Eu posso dizer para vocês. Ele é um Deus muito generoso. Ele é digno de reverência. E deve ser respeitado. E você vai colher o que planta. Mas, sabe? Ele é gentil. Mesmo quando você erra. Estraga tudo. Pode voltar para Ele e dizer. Senhor. Eu não ouvi a sabedoria da última vez. Mas, eu preciso de sabedoria de novo. E, então, Ele continua. Peça, porém, com fé. Versículo 6. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, dobro e inconstante em todos os seus caminhos. Não há muito de ser dito. Mas, eu só quero te dar uma ideia básica do que está acontecendo. Há promessas que podem ser realizadas. E uma delas é que Deus promete que, se nós pedimos por sabedoria, Ele nos dará. Nós temos que esperar por isso. Criando na verdade. Porque, às vezes, pedimos sabedoria que não vem imediatamente. Isso também faz parte da aprovação da nossa fé. Não vamos simplesmente desistir e dizer. Bem, eu perguntei isso já faz cinco minutos e nada aconteceu. Ninguém me ajudou. Eu não vejo nada. Eu não tenho ideia do que eu devo fazer. Eu só vou me afastar e tomar minha própria decisão. Tenha muito cuidado sobre esse tipo de atitude. Por toda a Bíblia, não é quem começa a orar, mas quem termina de orar bem. Em Lucas 18, Jesus nos disse para perseverar e orar. Para continuar batendo. Continuar perguntando. Continuar procurando. E você faz isso porque você sabe. Olha, Deus disse, Ele demonstrou com o seu caráter que Ele é fiel. Ele me deu uma promessa direta de que me ajudaria com sabedoria. Eu só preciso perseverar, pedir e procurar. Pedindo em oração, buscando na palavra, buscando o conselho de outras pessoas que Ele dará você sabedoria. Mas a outra coisa que você precisa perceber é que a sabedoria pode não parecer como o que você está procurando. E tenha muito cuidado com isso. Suas respostas, elas... Suas respostas, às vezes, não se encaixam em nossas categorias. Estamos pedindo sabedoria. E você sabe, aqueles de nós que somos pregadores, É do conhecimento comum que isso... Que pessoas vêm até nós para aconselhamento. Mas você sabe o que a maioria das pessoas querem? Eles não estão procurando sabedoria. Estão procurando alguém para afirmar uma decisão que eles já tomaram. E se você falar com eles bem, biblicamente isso é errado, o que você decidiu fazer, eles continuarão procurando outros conselheiros até eles acharem alguém que concorda com eles. Não é assim. Não seja assim. Às vezes o conselho de Deus não é exatamente o que nós gostaríamos. E às vezes o conselho de Deus não aliviará a dor. Causará maior dor. Não tirará toda dificuldade de provação ao nosso redor. Mas na verdade vai aumentar. Deixa eu dar um exemplo. Quando você tem que tomar a decisão certa e diante de homens que são maus. E se mantém firme. E eles te punem por isso. Mas você seguiu a sabedoria de Deus. Você entende? Então não pense que toda vez que você tiver uma provação e que pedir sabedoria para Deus, que Ele vai te dar algum tipo de sabedoria para sair dessa provação. ou para facilitar às vezes, Ele vai te dar sabedoria para fazer essa provação ainda mais difícil. Mas você estará na vontade de Deus. Você estará fazendo a coisa certa. Estará seguindo os passos do seu mestre. Jovem, me escute. Jovens homens, me ouçam. Jovens mulheres, me ouçam. Porque vocês todos devem andar igualmente com integridade. Integridade requer força espiritual. E haverá escolhas em suas vidas, na vida de vocês, que vocês vão ter que tomar. Que não vai tirar a dificuldade. Vai aumentar, pelo menos por um tempo. Mas você tem que optar por fazer a coisa certa. A vontade de Deus é a parte do que não é certo. A coisa que não é certa. Então tantas vezes aqueles de nós que somos mais velhos, a gente ri. Parece sempre a coisa certa. Parece ser a estrada mais difícil e tal. Muitas vezes nem sempre é o caso. Mas saiba que Deus é fiel e Ele cuidará de vocês. Ele de fato conhece a vereda dos justos. Salmo capítulo 1. E isso não significa que Ele apenas sabe para onde você está indo. Ele está intimamente preocupado, envolvido na sua vida. Aquele que começou a boa obra em você finalizará. Não só vai te ajudar a atravessar as provações, como vai te carregar nas provações. Porque o grande objetivo dEle, jovem, é fazer você parecido com o Filho dEle, Jesus Cristo. E o próprio Cristo aprendeu a obedecer por intermédio do sofrimento dEle. Você tem o mesmo objetivo que Deus? Então você pede sabedoria para sair das provações? Ou você pede sabedoria para passar pelas provações? E se tornar cada vez mais parecido com o Filho? Bem, na nossa próxima lição, estaremos de volta em provérbios e tentaremos caminhar um pouco mais, progredir. Mas de novo, o meu objetivo não é progredir rápido. O meu objetivo é que você cresça. Então que você tenha um grande dia e nos vemos na próxima lição. O meu objetivo é que você tenha um grande dia e nos vemos na próxima lição.